Seja bem-vindo em nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a consciência. O que que a Bíblia nos fala sobre isso? É lógico que não será um uma exposição muito longa, mas nós iremos abordar alguns aspectos aí pra nossa reflexão. E antes de você assistir o restante do vídeo, gostaria de pedir a você que se inscrevesse em nosso canal e também pudesse dar um like aí pra nós. Deus abençoe grandemente e vamos lá. Então, pra falar sobre a questão da consciência, nós precisamos sempre, como qualquer outro assunto, voltar os nossos olhos pra escritura. O apóstolo Paulo, na carta aos romanos, no capítulo dois, ele nos fala o seguinte. Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutualmente acusando-os e defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. O apóstolo Paulo, nesta carta, ele já havia, no capítulo um, falado sobre Deus se revelando através da criação. E ele diz que os atributos de Deus, eles podem ser conhecidos através daquilo que Deus criou. De tal maneira que os homens são indesculpáveis perante Deus. E ele diz que a ira de Deus está contra o homem por causa da sua impiedade e perversão. Que detém a justiça pela injustiça, a verdade pela injustiça. E adora a criação ao invés do criador. Está no verso dezoito até o versículo trinta e dois do capítulo um. Agora no capítulo dois, Paulo vai falar de uma outra forma que Deus se revela ao homem. Quando eu digo o homem aqui é o ímpio. Ele fala que é através da consciência. E ele coloca a consciência como se um tribunal que acusa e defende. E exatamente esse é o princípio bíblico e real da consciência. A consciência, ela só diz a você o que é certo e o que é errado. E ela vai dizer o que é certo e o que é errado pra você de acordo com as suas convicções internas. De acordo com aquilo que é a crença do seu coração. Então se você cresce de acordo com uma religiosidade e que é ensinado a você que certas coisas são certas e outras são erradas, a sua consciência vai seguir esse padrão. No entanto, se você tiver uma mente cativa, a escritura, uma mente moldada pelo evangelho, a sua consciência vai mostrar o que é certo e o que é errado de acordo com os padrões de Deus. Mas o problema é que as pessoas confundem consciência com fé ou com relacionamento com Deus. Vou tentar explicar. A consciência, ela serve para esse instrumento de dizer certo e errado. E aí você começa a conhecer a si mesmo. Contudo, esse conhecimento que se tem de si mesmo não é um conhecimento verdadeiro. Por quê? Porque o verdadeiro conhecimento é a partir de Deus. Quando nós olhamos para Deus, que é o padrão perfeito, e nós entendemos o relacionamento que devemos ter com ele. Ou seja, na medida em que eu me relaciono com o senhor, eu então me conheço melhor. Mas na medida em que eu me relaciono com ele mesmo, na minha consciência e tendo a minha consciência apenas como padrão, eu crio uma religiosidade falsa, onde eu tento justificar a minha mente, justificar o meu coração, justificar as minhas faltas a partir da suposta sinceridade que há na minha consciência. Ou porque eu não fiz tais coisas que eu considero erradas religiosamente, ou porque eu faço tais coisas que eu entendo que elas são virtudes. Mas a questão é que a verdadeira fé, ela não se baseia na consciência. A consciência não é o meio absoluto para determinar o que é certo e o que é errado, até porque ela pode ser manipulada por várias situações ou coisas externas, ela pode ser influenciada e por convicções do nosso coração. Mas quando nós olhamos para a escritura, nós aprendemos que Deus se revela de uma forma especial a nós, que é por meio da sua palavra. Então, o meu conhecimento acerca de Deus ou o meu relacionamento com Deus não pode ser baseado na minha consciência, mas baseado na escritura, na vontade de Deus. Por exemplo, os fariseus sempre que questionavam a Jesus sobre alguma coisa, eles falavam sobre o que perguntavam sobre se é certo ou errado tal coisa. Isso era a pergunta deles. Por quê? Porque havia ali uma consciência religiosa. A religiosidade deles era baseada somente nisso. Certo e errado. Mas a questão é que Jesus sempre procurou mostrar, respondendo as perguntas e as ciladas que eles armavam contra ele. Por exemplo, em Mateus capítulo 22, é bem claro isso, em que Jesus mostra que a questão não é essa de certo e errado conforme a minha consciência, mas a vontade do pai. A vontade do pai não é uma dentre as vontades ou dentre as coisas corretas, é o certo, é o correto, é o padrão perfeito. Logo, o que realmente é relacionamento com Deus, é fazer a vontade de Deus, ainda que ela seja contra o que a minha consciência diz que é certo ou errado. Ainda que ela seja contra a minha vontade, contra o meu querer. De tal forma que nós devemos entender e compreender que consciência não pode ser instrumento de relacionamento com Deus. O que Paulo diz aqui, é que os gentios, aqui no caso os ímpios, eles têm a norma da lei gravada no coração, ou seja, os princípios morais da lei de Deus estão gravadas, não inscritas, mas gravadas no coração. E ele diz que elas testemunham na sua consciência, como tribunal, nos seus pensamentos, e defendendo e acusando-se, ou seja, há um tribunal de defesa e acusação na nossa mente, que é a nossa consciência. Mas o homem não pode negar, por outro lado, que ele não tem uma consciência moral do que é certo e o que é errado. E é isso que Paulo quer dizer, que Deus vai julgar isso. Os homens não poderão dizer que não conhecia Deus, porque Deus se revela por meio da criação. Não poderiam dizer que Deus não é digno de ser adorado e não sabiam disso, porque toda a criação testemunha que ele é glorioso. Não poderão dizer a Deus que eles não tinham consciência de moral, de padrões morais, porque a lei de Deus está gravada no coração do homem. O homem foi criado a imagem de Deus e a sua consciência defende e acusa. Mas Paulo não está defendendo aqui que a consciência, alguém pode ser salvo por causa da sua consciência. Como disse o Papa Francisco acerca dos ateus, dizendo que seriam salvos por causa da sua consciência sincera. Não, não há nenhuma possibilidade disso, porque ninguém é salvo por consciência religiosa, ou antirreligiosa, ou sinceridade do coração. Mas só somos salvos por meio da verdade, que é a palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Amém.